O tempo da réplica é de um minuto e mais uma vez a gente insiste para que seja respeitado. Tentarei também. Senadora, muito interessante isso que a senhora falou, que se costuma a imprensa corporativista defendendo-se contra a tentativa de democratização da comunicação, costuma rotular aqueles que querem democratizar como se eles quiserem censurar. Jamais o objetivo do movimento pela democratização da comunicação foi a censura. Dizer isso é tão bizarro quanto acusar os ambientalistas de defenderem os interesses de multinacionais ou de governos do exterior. É claro que a senhora não disse isso, mas é importante que isso fique claro. E a pergunta é, nesse sentido, como a senhora encara o controle social sobre a produção da comunicação para que haja uma pluralização desse conteúdo que é produzido, então com a representação de minorias, com a participação dos jornalistas que trabalham naquela empresa, no conselho administrativo da empresa, e uma outra ideia que nós temos é vincular o patrocínio que o governo dessas empresas, que se faz por meio da publicidade governamental nos meios de comunicação, vincular a critérios respeito a direitos humanos. Já que a senhora propõe que o PNDES, os empréstimos, sejam vinculados a estimular a inovação tecnológica para a economia verde, por que não o dinheiro investido na imprensa, por meio de publicidade, não ser vinculado a estimular veículos de imprensa que sejam, que respeitem os direitos humanos. Obrigado. Bem, o controle social. Nós já temos alguma experiência em vários aspectos ainda embrionária. Eu, quando estava no Ministério do Meio Ambiente, eu coloquei essa questão do controle da participação social como uma das diretrizes do Ministério do Meio Ambiente. Era desenvolvimento sustentável, fortalecimento do Sistema Nacional de Meio Ambiente, política ambiental transversal e controle social. Controle e participação social. Nesse terreno, eu sabia como se dá o controle e a participação da sociedade. No terreno da comunicação, e aí não é por medo, certo? É para que a gente faça o debate da forma certa, para que a gente também não resvale para qualquer forma que possa levar à questão da censura. A comunicação e a arte são dois terrenos muito delicados para se fazer esse debate. Qualquer coisa que tenha a ver com a arte, você tem que saber que o cidadão é livre para criar, e é isso que é a nossa cultura. Se você, com a ideia de controle social, começa a dizer, bem, isso aqui pode, isso aqui não pode, aí o artista vai dizer, eu estou sendo cesseado na minha liberdade de criar. Um dia desses, eu passei pelo constrangimento que duas moças queriam, porque queriam que eu fizesse o rebolejo. Suponhamos que eu comece a achar que isso, enfim, não deveria pelo controle social. Aí a pessoa diz, não, isso aqui é um programa de humor, a senhora não dança o rebolejo, problema seu, não é? Mas a senhora não pode censurar aqui a minha criatividade, que é um programa voltado para o humor, certo? O meu cuidado é para que essa ideia de controle não nos leve a qualquer tipo de aparelhamento que possa ser confundido com o cesseamento da liberdade de expressão, com o cesseamento da liberdade de informação que as pessoas devem ter. Nós temos que encontrar um meio para não resvalar em relação a essas questões, porque os meios de comunicação, o tempo todo, eles têm a ver com o mundo da informação, mas também com o mundo do entretenimento, e é muito tênue e delicada essa questão. Mas o controle social é uma conquista da sociedade brasileira que precisa ser aprofundada. O controle social pressupõe a informação, o controle social pressupõe o acesso às informações para que a sociedade saiba em relação a que ela está se colocando. A minha experiência de controle social no plano de combate ao desmatamento foi de criar um sistema de detecção do desmatamento em tempo real, que ele foi acessado pela academia, pelas ONGs e pelos próprios meios de comunicação em tempo real. A própria TV Globo tinha acesso ao sistema DT e 47 milhões de pessoas visitaram esse sistema só nos primeiros momentos, nos primeiros meses da sua implementação. Isso foi muito importante, essa transparência, porque quando disseram que o plano de combate ao desmatamento deveria ser revogado, a sociedade brasileira inteira sabia que não podia ser revogado. Tudo que alguns queriam era que eu saísse do governo, para ver se revogava o plano. Eu saí do governo e até hoje não conseguiram revogar o plano. Quem deu sustentação foi a sociedade brasileira. Por que deu sustentação? Porque havia acesso à informação e existiam pessoas com condição, na academia, nas ONGs, nos vários segmentos, de ter uma posição informada para entrar no debate. Na área da cultura, da comunicação, isso não é fácil. E temos que ter todo o cuidado para não resvalar para qualquer tipo de censura que não é boa para a democracia. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo que você está propondo isso. Eu só estou dizendo que nós temos que ter o cuidado, porque, no meu entendimento, essa equação não está ainda adequadamente resolvida, ainda que hajam esforços da parte da sociedade civil, na busca da democracia, na busca do controle social e na busca da transparência em relação a um bem que é de interesse público. Aplausos Aplausos Aplausos